Fala pessoal, beleza? Ó, vou mostrar pra vocês como é que eu preparo esse codiguinho, que eu mesmo faço, tá? É um codiguinho tradicional. Na receita vai 60% de couro e 40% de carne. Eu uso couro cozido, né? E uso carne, tem bastante carne, ó. E dá pra fritar, dá pra fritar na airfryer, não estoura. Dá pra fritar na churrasqueira também, não estoura, tá? É muito bom. Bom, eu começo untando a panelinha, ó, com pouco óleo, só um fio de óleo mesmo, só pra untar. Aí eu coloco o codiguinho, dou uma espalhada no óleo, né, pra ele untar bem no fundo e não ter perigo de grudar na panela. E fogo baixo, tá? Tampa a panela, fogo baixo e deixo, esqueço lá. Deixo ele fritando devagarzinho. Aí começou a fritar já, ó. Não mexo, não fico mexendo, não. De vez em quando... Eu vou dar uma balançada na panela aí, você vai ver, ó. Ele não gruda, ele vai ficar um pouquinho grudado, mas você vai ver que ele já vai desgrudar. Também eu não uso garfo, não uso nada. Talvez se você for querer usar, use uma colher, tá? Pra não ter perigo de furar a tripa e tal. Mas eu nem, nem precisa. Você vai ver que ele sempre, ó, fogo baixo, sem pressa, deixa ele lá e você vai balançando a panela. Ele vai virando e vai fritando os dois lados. Enquanto isso, você abre uma cerveja e vai apreciando aí um momento. Essa aí eu também faço, é uma red eel. Muito boa. Deu até água na boca agora. Aí, tá vendo? Vai balançando. E ele vai, tá vendo? Olha como tá douradinho já. E ele vai fritando. Ele não estoura. Tá vendo? Ele não estourou, ele soltou o líquido dele, é normal. É o colágeno do couro, né? Eu pego um pegador, ó. Meu, tá perfeito. Fica vendo a crocância agora. Presta atenção. Presta atenção na consistência. Ele não fica uma carne pastosa. Ele fica um pouco esfarelento, assim, sabe? Não é gorduroso. Cara, isso aqui com arroz branco e um limãozinho não tem coisa melhor. Olha isso. Deu água na boca.